As fotos foram enviadas por Leandra, depois de ver o perigo que ela e outros estudantes enfrentam todos os dias para esperar o transporte escolar. O ponto de ônibus está tomado pelo mato e os alunos têm que aguardar quase na pista da rodovia, além de já terem encontrado até cobras no local. A gente fica com medo, a gente tem que ficar bem aqui, porque ali não dá, tem muito mato. Até o cheiro é muito forte por causa do lixo que também tem ali. Mas o problema não é só com os pontos de ônibus. As placas de sinalização da rodovia que liga Lages à Palmeira estão em meio à vegetação. Só é possível ver a placa se chegar bem próximo. Este trevo também está tomado pelo mato, impossibilitando a visão do motorista que vai entrar na rodovia. Acho que faz mais de um ano que não é limpado. No ano passado, os próprios pais deram uma limpada nos pontos de ônibus. E agora está assim de novo. A manutenção e conservação das rodovias é responsabilidade do DINFRA. Mas a partir de março, a obrigatoriedade passa a ser das SDRs. De acordo com o secretário regional, assim que uma empresa for contratada, começarão as obras de tapa-buraco e roçadas. Agora nesse mês a gente está licitando, o processo está aberto. Acreditamos que até o final do mês, começo de março, a gente já tenha o processo finalizado. A gente já possa contratar a empresa e imediatamente a gente já possa fazer a recuperação das nossas rodovias estaduais.